Senhores Lamborghini Urus, nesse mar de SUVs extremamente tediantes, esse daqui é o único SUV que realmente tem uma pegada a mais de performance, tem uma pegada um pouco mais agressiva, tem uma pegada um pouco mais deliciosa. E aqui nesse vídeo eu não estou com qualquer Lamborghini Urus, eu estou com a Lamborghini Urus Performante, a única do Brasil com kit X-Tudo, carro muito especial e a gente vai aproveitar esse vídeo para revisitar o nosso projeto de Lamborghini Urus que soltamos há dois anos atrás, vamos falar de tudo o que a gente consegue extrair de potência e também claro, falar dos diferenciais da nova Lamborghini Urus Performante, a Lamborghini Urus mais potente, mais cara e mais absurda que você pode comprar a original hoje. E a gente melhora muito mais, é isso que a gente vai falar nesse vídeo, mas antes de começar esse vídeo, considera agora se inscrever no canal, ativar as notificações e já deixa a curtida para ajudar a gente a subir esse carro para mais de mil cavalos, dá para chegar lá, hein? Vamos falar um pouquinho desse vídeo, vem com a gente. Então a Lamborghini Urus é, talvez, a primeira versão especial que a gente está vendo aqui em Terras do PN15 de uma Urus, uma Urus que foi modificada, que não precisava ser modificada, porque o carro já é muito louco, mas, lógico, tratando de estima a Lamborghini, a gente vai ter, sim, umas dezenas, centenas de séries especiais de edições limitadas que vão mudar os perequetetes, vão aumentar a potência, vão botar mais carbono e isso é mais ou menos o que a gente tem aqui. Lamborghini Urus Performante é uma versão especial da Urus com mais potência, vou explicar mais para frente, mais carbono, mais alívio de peso, a gente está falando aqui por volta de quase 50 quilos e também uma melhora aerodinâmica do carro e uma calibração do sistema eletrônico, principalmente de suspensão desse carro que lembra do outro vídeo que eu mostrei aqui no canal da Urus? Quando você acelerava a Urus, a Urus dava aquela agachada na traseira. Vamos ver se isso aqui mudou aqui, mas vai ser mais para frente desse vídeo. Enfim, em resumo, o pacote performante é isso. E aí você tem um carro que anda um pouquinho na frente de uma Urus original. Vamos começar a falar dos detalhes das mudanças que a gente tem aqui na parte de aerodinâmica e visual desse carro, começando, lógico, pela dianteira. Então dá uma olhada nessa frente agressiva, parece que está querendo comer aquela sua traseira. Você está olhando agora ela para o espelhinho, né? E mudou muita coisa aqui na frente da Urus, principalmente aletas. Temos aletas para todos os lados, ângulos e quantidades possíveis com funções diferentes. Os caras conseguiram diminuir o arrasto, certo? A gente tem uma eficiência aerodinâmica aqui por volta de 11%, o que é muito num SUV. E tem um pouquinho mais de refrigeração aqui também. Bom, começando com as aletas que mudaram, nós temos essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui. E mais essa daqui e aquela outra. São todas aletas assim que começam a dar aquela bagunçada na frente, fica aquela frente um pouco poluída. Mas a nossa Urus aqui é uma Urus Neuronotis, ou seja, preto noturno. E aí a gente tem o número de as aletas, a gente tem a complexidade, ela se esconde por detrás do preto, que reflete menos luz. E se você parar para reparar, aqui na frente nós temos carbono. Então a performante vem com esses apliques de carbono em algumas das aletas novas, como por exemplo por essa daqui. E aí tudo começa a se morfar, tudo começa a entrar num conjunto muito agressivo, nada deselegante. No final também a gente tem algumas entradas novas aqui que trabalham com a caixa de ar dianteira. E aqui em cima, depois que a gente passa, por exemplo, nós temos o radar aqui, nós temos o sistema de LED Matrix da Lamborghini, que eles chamam de técnica LED. Nós temos também um capô diferente. Bom, primeiro, falando do capô, nós temos uma novidade aqui, que são essas aletas que a gente tem aqui, uma espécie de extrator em fibra de carbono. Isso porque toda a parte da dianteira do carro é a única parte que nós temos para fazer a refrigeração. E tem muita coisa aqui na frente, tem radiador, tem os intercoolers que dá para ver aqui por esse buraco que nós temos aqui. E aí eles adicionaram essa terceira saída de ar junto da caixa de roda aqui, que são novidades, para fazer um arrefecimento do cofre do motor. Se eu abrir o capô e olhar ele por dentro, a gente percebe que na verdade toda peça é de fibra de carbono, assim como o cofango da Huracan STO, que nós mostramos aqui no canal. Então, é muito fácil você ganhar alívio de peso num SUV quando você tem peças gigantescas, que simplesmente você deixa de fabricar elas em ligas metálicas, fabrica em fibra de carbono. E além de ficar muito bonito e funcional, você acaba ganhando aqui uns belos 20 quilos de alívio de peso. Olha o tamanho do amortecedorzinho aqui, pequenininho, não precisa de muito não para levantar isso aqui. E aí quando a gente abre aqui o capô, a gente revela a tampa de motor de plástico da Lamborghini com a sequência de fogo, a ordem e a sessione. Nós revelamos aqui o módulo motor desse lado aqui, que está agora com acabamento mais cromado, né? Mas basicamente nós temos aqui o mesmo motor EA825, o V8 Biturbo da Audi Porsche, que a Lamborghini pegou e na verdade é fabricado pela Volkswagen. Toda essa salada do grupo VAG, né? E um dos melhores V8 Biturbos do mercado. Eu vou falar desse motor mais para frente. Eu queria só mostrar isso daqui para vocês, porque é muito legal todo o capô vazado e toda essa fibra de carbono. Certo? Bom, já olhando a Urus da lateral, a gente percebe que tem coisas muito novas aqui. Primeiro olhando por dentro do Parabarro, a gente percebe aquelas persianas para fazer a saída do ar dos intercoolers, que estão localizados bem aqui. Eu também tenho esse novo duto que está aqui entre a virada do Parabarro para o Paralama. E a virada do Parabarro para o Paralama agora também tem esse aplique, que nem da Fiat Strada, só que essa é de fibra de carbono. E aí é que a gente tem esse scoop lateral com a bandeira da Itália, muito típico de Lamborghinis, inclusive. Só que, cara, falando da dianteira desse carro... Vocês já perceberam o tamanho dessa roda, certo? Lamborghini Urus Performante vem com rodas de aro 23, irmão. Com também o Y no desenho das rodas. Está aqui ele, certo? Irmão, aqui é o maior freio de carro, talvez, acho que nem de competição, né? Mas o freio de fibra de carbono que vocês estão vendo aqui é o tamanho de uma roda aro 17. E a pinça de freio vermelho aqui tem 10 pistões. Esse daqui é basicamente o maior freio de um carro de produção em massa do mundo, né? Com esse freio, se não me engano, aqui são 410 milímetros. Bom, aumentando um polegado da roda original, que seria de aro 17, né? Nós temos calçando esse carro pneus com talas diferentes. Na dianteira a gente tem 285-3523 e lá na traseira eu tenho 325, 325 de largura de banda de pneus. Enfim, é eu aqui do lado da roda para você perceber o quão grande, o quão absurdo e o quão agressivo é todo esse conjunto de roda. E é lógico, eu sei, é difícil achar pneu hoje para carros desse tipo, desse naipa aqui no país. Mas talvez você vai encontrar aquele Pirelli P0 da Lamborghini ou o pneu do dia a dia do seu carro. Esse eu tenho certeza que você vai encontrar lá no site do maior varejista de pneus da América Latina. A pneustore.com.br. E o cupom é o cupom NADAMAL. Você adicionando ele no final da sua compra, você vai ganhar um belíssimo desconto. Bom, no final o Lamborghini Urus Performante também possui, obviamente, um aplique de fibra de carbono no espelhinho. Não tão óbvio assim, talvez você não tenha percebido ainda, mas a caixa de ar lateral desse carro é de fibra de carbono. E aqui no final ainda a gente tem a assinatura do modelo, modelo Performante. E uma coisa que você não está vendo, mas nem eu estava vendo, eu só consegui ver quando eu subi lá. O teto é de fibra de carbono e no meio do teto existe também um Y da Lamborghini. Poucas pessoas vão conseguir ver isso, mas você viu primeiro aqui no canal da Vanguard. Nada mal, belo teto. Isso aqui também ajuda a aliviar bastante o peso do carro. Basicamente, isso é 60% do alívio de peso desse carro. Mas tem mais coisas lá na traseira. Bom, a gente cai aqui na traseira com aquele caimento de cupê da Lamborghini Urus para trazer essa ênfase mais na esportividade do carro. Nós temos um spoiler novo aqui, certo? Com essa lateral, com esses winglets em fibra de carbono. Também tem dois parafusos torques aqui expostos para dar essa rusticidade no desenho do projeto original. Tem mais aplique de fibra de carbono. Tem aquela roda com o 325 aqui na traseira e a gente tem essa concavidade para dentro. Cara, olha o tamanho disso aqui, cara. E aí a gente continua aqui para a parte da traseira. As lanternas traseiras em LED terminando em Y. Nós temos alguns apliques aqui na parte do para-choque, que na verdade não são funcionais. São apenas apliques estéticos. E, lógico, você não esperar algo diferente disso, mais fibra de carbono na parte da saia para baixo do para-choque novo. A gente tem esse extrator novo. A gente esconde aqui os sensores de estacionamento. E se a gente dar uma olhada ali, tem coisa nova aqui. A gente tem escrito aqui, Lamborghini e depois está escrito Akraprovik. E aí se você dar uma olhada no próprio material, no aspecto, a gente tem aquele cinza meio marrom, dourado do titânio. E se eu dar uma olhada lá por baixo, a gente tem aqui também um cat-back em titânio da Akraprovik. Isso significa que a Urus, que já tinha um ronco muito interessante, está com um ronco ainda mais. Na verdade, esse tipo de modificação é uma modificação que nós da Vanguard já estamos fazendo no EA825 desde o seu lançamento. Lembra do vídeo do RS6? Lá também nós temos um escapamento da Akraprovik. E, diga-se de passagem, um dos melhores escapamentos para esse motor. O ronco fica equilibrado, perfeito, agressivo, não incomoda. Aqui não é diferente. Continuando aqui na traseira, além da parte inferior aqui de carbono, nós temos esse, aplique de carbono por detrás do logo da Lamborghini ou do letreiro da Lamborghini. E um outro spoiler, além desse cara aqui, a gente tem um ducktail aqui também em fibra de carbono. E já vamos falar da acessibilidade desse carro, do acesso e das praticidades de você ter uma Lamborghini que é um SUV. Como, por exemplo, um porta-malas, onde você consegue botar coisas. E aí, aqui atrás, a gente já vê que a Lamborghini realmente é bem prática e a gente tem alguns opcionais muito interessantes, como aquele divisório, né? Nós temos aqui, esse de alumínio, como também esta tela, esta screen, que tem um levantamento muito peculiar. Depois a gente vê que o carro começa aqui, já tem um aplique de alcantara com as costuras vermelhas. E, se a gente dar uma olhada aqui, a Lamborghini também possui steps. Ou seja, é um carro prático, dá para furar o pneu no meio. O que é isso aqui, cara? Chamativo. Agora sim, dá para descer lá no restaurante, todo mundo vai ver. Não é só Lamborghini não, ela já vem com... Bom, senhores, isso é o que a gente pode falar aqui sobre praticidades da Urus em relação ao acesso à traseira. Mas lembra que essa Lamborghini também possui quatro portas, então ela é mais prática ainda. Vamos dar uma olhada primeiro na parte traseira desse carro. Tem coisa legal também. Bom, primeira coisa é acessando aqui a traseira, né? A gente percebe a porta, que não possui o aro do vidro. Essa daqui é um carro com pretensões de cupê, apesar de ter quatro portas. E, além do vidro aqui, nós temos outra coisa muito interessante e elétrica, que é... Uma cortina retrátil, aqui nesse vidro. E aí você, junto com aquela outra que a gente levantou, enfim, dá aquela privacidade aqui para os dois ocupantes traseiros desse carro. Apesar de a gente ter três posições aqui para cinto, o banco tem um formato mais de esportividade, semiconcha, né? Já o nosso amigo aqui da parte do meio vai sentar na tábua. E aqui, apesar de ser uma Lamborghini, apesar de ser uma Urus, está muito elegante. Tem coisas, às vezes a gente vê algumas Urus aí configuradas que são horripilantes. Não é o caso desse carro. E aí, olhando aqui para frente, a gente já percebe que tem novidade também na parte da dianteira. Primeiro, pelo formato traseiro desses bancos, são novos. Bom, antes de entrar na dianteira, a gente precisa falar que as portas da Urus também têm esse sistema de sucção, que, na verdade, é feito aqui pela maçaneta. É um motorzinho, não é vácuo. Aí a gente abre aqui e nós temos mais aquela grade do sistema Bang & Olufsen. Nós temos mais fibra de carbono, mais apliques em vermelho, mais alcantara. Não tem mais nada esportivo do que esse conjunto, certo? E fica muito bom no carro. Parece que eu estou entrando numa SVJ, por exemplo. Mas não, estou entrando numa Urus. Enfim, deixa eu entrar logo, vai. Definitivamente não é uma SVJ. Dá para entrar no carro. E aí, uma vez dentro da Urus, a gente começa a ser impactado por algumas coisas que você já viu em algumas outras marcas, como, por exemplo, no grupo Audi, principalmente na Q8. Ou, por exemplo, a tela do painel com esses indicadores de temperatura e combustível, que são basicamente as mesmas que a gente tem lá na Audi. A Urus é construída em cima da plataforma do grupo Audi Volkswagen para SUVs. E existe aqui, por exemplo, não é só o painel, são os botões para controlar o sistema de iluminação, que são touchs aqui, diga-se de passagem. Nós temos a tela central para controlar a climatização e algumas funções de conforto. Uma outra tela para fazer o sistema de multimídia e navegação. Mas existem outras manetes aqui e algumas diferenças no volante e tal, que começam a destoar a Urus desses outros irmãos da mesma família, certo? Vamos olhar de lá para cá que fica mais interessante para eu explicar. Primeiro, falando dos bancos. Os bancos não são de fibra de carbono extremamente rígidos, tal. São bancos que têm esse design diferente, têm assinatura da performante aqui, num dos apoios laterais de lombar, mas é um banco de SUV e ele não é semiconcha. Ele é simplesmente um banco mais esportivo, que combina com uma pretensão de um SUV e não de um carro esportivo. E por último, nós temos aqui mais alcantara, certo? Mais fibra de carbono no painel, nos difusores e também aquele couro liso, com aquelas costuras vermelhas, enfim, mais os botões da Audi. Bom, aí a gente entra aqui para a parte dos comandos, aqui já é um pouco mais diferente, né? Primeiro, mais fibra de carbono, essa aqui fosca, de muito bom gosto. Alguns apliques em alcantara, principalmente aqui no encosto de braço, né? E aí a gente percebe aqui o sistema de manoplas, né? Como se fosse manoplas de carga em motor aeronáutica, né? Que é essa inspiração da Lamborghini para os seus designs há muito tempo, dos caças stealth, essa questão mais aeronáutica, né? E aí aqui a gente tem, do lado esquerdo, os modos de condução, que a Lamborghini denomina como ânima, né? E, na verdade, a alavanca só tem um comando. Então a gente passa pelo ânima, no modo estrada, que seria o modo mais confortável, o modo esporte, que é um carro um pouquinho mais ágil, né? Em relação à resposta de suspensão, transmissão e motor. O modo Corsa, que é um modo para pista mesmo, então 100% de performance. E o modo Rally, voltado mais para uso em off-road, talvez. Mas com aqueles 325, sempre um comando a só, né? Depois desse lado a gente tem o modo Ego, que é o modo configurável da Lamborghini, em relação à resposta de diferentes sistemas do carro. E também a gente tem aqui botões desses diferentes sistemas, como, por exemplo, do sistema de tração, do sistema de direção e dinâmica e suspensão do carro, certo? E aí, aqui por último, eu tenho a marcha ré. A marcha ré do carro é essa daqui, ó. Também para o mesmo movimento, tem um aplique de alcantara aqui. Geralmente isso aqui é couro, né? Couro normal, mas liso. Essa daqui está em alcantara. E nós temos aqui ainda o botão para fazer a seleção do parque e do modo manual da transmissão. E aí, aqui, eu tenho um botão protegido, como se fosse um botão de caça, né? De soltar alguma função mais perigosa, do tipo, a soltar um míssel. Nós temos o botão de start-stop e ignição do carro. E que nem eu falei, aqui na frente a gente tem o sistema de ar-condicionado, né? Das funções de conforto do carro. E aqui, as configurações gerais dos serviços, dos outros sistemas. Entretenimento, navegação, entre outras coisas. Vale ressaltar ainda também essas saídas, esses difusores de ar com essas inspirações mais aeronáuticas da Lamborghini, né? Parece aquela frente do F22, por exemplo, com essa parte mais angulada aqui. E a gente também tem a inscrição, né? Lamborghini aqui, a tipografia clássica da marca para dar aquela assinatura, pum, final do carro. Também tem o sistema Bang & Olufsen, que se levantam ali os tweeters, né? Quando você liga o sistema de som aqui, que é controlado por esse botão. Que é um show à parte também. Enfim, senhores, vamos falar do que interessa, do powertrain deste carro. O powertrain da Urus e do powertrain das modificações que ele ganhou na modelo performante, certo? Primeiro, a gente está falando de um carro com um V8 Biturbo. O primeiro da história da Lamborghini, que na verdade é um projeto da Porsche e a fabricação é da Audi, certo? Chama EA825, um V8 turbo comprimido, biturbo de 4.0 litros, injeção direta e o arrefecimento da parte de admissão é feita por intercoolers bem grandes aqui. O mesmo motor que a gente já vem mostrando aqui no canal tantas vezes, talvez esse é o V8 Biturbo mais mostrado aqui no canal. A gente tem ele no vídeo da Panamera Turbo, com escape da Krapovic, digas de passagem. A gente tem ele no vídeo da Audi RS6 de mil cavalos. Esse aqui tem originalmente 650 na Urus normal. Lá a gente já subiu para mil cavalos, também com escape da Krapovic. Depois dos outros vídeos de RS6 e RS7 que nós temos aqui no canal, tudo com a mesma plataforma EA825. Um senhor V8 que briga diretamente com o seu concorrente M177 lá na Mercedes, também um V8 Biturbo de 4.0 litros, injeção direta. Na Lamborghini Urus, até o modelo Urus original, nós tínhamos esse motor na versão mais potente de todos. Seja ele na Bentley, na Audi, na Lamborghini, na Porsche, enfim, esse motor está em todo lugar no grupo Volkswagen. E na Urus a gente tinha ele com 650 PS, que está mais ou menos ali os seus 600 e alguma coisa a cavalos, 640 cavalos talvez, HP, certo? Aqui na Urus Performante, esse motor ele foi modificado, ele foi melhorado. E aí a gente com essa melhoria só na parte de programação e também com um ganho um pouquinho especial ali na parte de escapamentos, também a gente pode considerar isso uma válvula aberta, ele foi para 666 cavalos. Ou seja, por volta de 16 cavalos de ganho em relação ao motor da Urus original, 16 cavalos. Enfim, como é que eles fizeram isso? Bom, existem modificações na parte de programação aqui da central do motor. Como vocês sabem, a Vanguard também é uma preparadora desses motores, é a 825 e a gente tem, que nem eu disse aí, projetos de mais de mil cavalos nessa plataforma. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma coisa diferente agora. Eu vou mostrar para vocês aonde está a modificação que o preparador da Lamborghini fez para sair esses 16 cavalos. Na verdade, o que a gente mediu aqui na roda foi por volta de 2 kgf lá em, depois de 5 mil rotações e ali aparecem por volta, ali dos seus 16 cavalos mesmo de roda. Vou deixar o gráfico para vocês, mas na verdade eu quero mostrar o mapa. Bom, então vamos lá, senhores, vamos falar rapidinho aqui do mapa desse carro. Primeiro a gente precisa dar uma olhada no gráfico. Eu comparei o gráfico de uma das Urus que já passaram por aqui, as originais, e a Urus Performante. E o que a gente percebe? A gente percebe que o ganho desse carro está na parte de altas rotações, então eu vou mostrar isso para vocês no gráfico. Então, senhores, eu tenho aqui em vermelho a Urus Performante e em azul eu tenho a Urus Normal. Se é que uma Urus Normal é uma Urus Normal. Mas a gente percebe aqui a diferença de curva. Perceba que o principal ganho, a principal faixa de rotação aqui de ganho está aqui a partir dos 4 mil rotações e vai até o corte de giro. Então, aqui a Urus Performante se desprende da Urus Normal e a gente tem aqui de pico 478 cavalos e aqui a gente tem por volta de 505. Todos esses valores sem correção SAI. A gente está fazendo sem correção aqui, apesar que a gente já revelou resultados desse carro com correção em vídeos mais antigos. O importante, grava isso daqui, de 4 mil a 6 mil a gente tem esse desprendimento das duas curvas. Deixa eu mostrar isso para vocês no mapa. Então, vamos lá. Eu tenho várias tabelas que gerenciam várias funções desse motor, mas a principal que está extraindo esses 16 cavalos é a parte de gerenciamento de torque ou o máximo de torque permitido para ser gerado pelo próprio motor. São essas tabelas aqui que eu vou abrir, eu vou abrir números na tela e a gente percebe de 4,5 até o corte de giro, 6,5 mais ou menos, a gente percebe que os números estão em vermelhos. Isso significa que houve um incremento aqui. E se eu botar isso numa visão de gráfico, dá para perceber a curva original de uma Urus original em branco e em vermelho nessa faixa aqui de 4 mil a 6 mil a gente tem esse ganho. Então, o motor está permitindo esse torque extra, 2 a 3 quilogramas de força é o suficiente para produzir esses 16 cavalos. Outras coisas chamam atenção no mapa desse carro, está na parte de ignição. Bom, ignição no EA825 é diferente do EA824, do motor que veio antes. O motor que veio antes controlava a ignição pelas diferentes posições dos flaps no coletor de admissão. Fazia o tumble do fluxo de ar na entrada lá dentro do cilindro. Aqui no EA825 a gente não tem mais os tumblers lá dentro do coletor de admissão, mas existem diferentes tabelas de ignição por diferentes posições de variador de comando de admissão e exaustão. Especificamente, 4 posições de variação do comando de admissão e 4 posições de variação do comando de admissão. A gente pode variar a posição deles para que o motor fique mais econômico e enche mais rápido em baixas rotações ou consiga encher em mais altas rotações, vai ficar um pouquinho menos econômico também. Mas enfim, é variando a posição desses comandos que o EA825 também gerencia o próprio ponto de ignição. Então são várias tabelas, mas o que chama a atenção nas tabelas de ignição é uma coisa que eu já venho falando aqui há algum tempo no canal. O que a gente percebe é que a Lamborghini modificou as tabelas da Urus Performante para evitar um cenário de LSPI, ou Low Speed Spark Ignition, ou Detonação por Baixa Velocidade do Motor. Então a gente percebe que em várias áreas aqui, perto ali, baixa velocidade do motor é basicamente rotação. Então a gente percebe que eles diminuíram por volta de 2 a 3 graus o ponto de ignição entre 1.000 e 1.600. E a gente percebe isso em várias tabelas, essa tendência. São modificações, na verdade, que vão até tirar um pouco de potência nessa faixa de saída, mas é exatamente essa faixa que a gente pode ter a batida de pino, devido a baixa velocidade, que tem influência direto com o lubrificante e também as condições de carga do motor. Batida de pino, só um momento. Eu queria mostrar isso. Então eu estou aqui com um pistão exatamente de um EA825. Esse é exatamente o pistão que nós temos lá. E a batida de pino é basicamente uma combustão irregular que acontece lá na câmara de combustão. E aí essa combustão irregular acaba modificando as forças que estão atuando aqui no pistão, vai tirar também aquela frente, aquela camada de proteção aqui aérea em cima do pistão, e aí você acaba tendo a saia do pistão batendo no cilindro, certo? É uma tendência muito comum de motores que tem injeção direta. A gente percebe que esse aqui, inclusive, tem a injeção direta. Perceba aqui o ponto de injeção, o bico está mais ou menos apontado para cá. E aqui a gente tem essa parte que está mais limpa no pistão, sem a carbonização, mas todo o restante está carbonizado. Enfim, curiosidades que eu queria mostrar para vocês. O mapa, o pistão de um EA825, isso aqui é o pistão que está lá dentro da URUS, se vocês terem uma ideia, só que isso aqui é de outro carro. E as tabelas de ignição. Como é que eu faria, por exemplo, na parte de ignição para aumentar alguns cavalos? Muito simples. A gente vem nessa parte de alta carga do motor, onde a turbina está mais cheia, e eu posso dar alguns incrementos, alguns graus de incremento de ignição. E, lógico, dando uma olhada como é a tendência do motor, as temperaturas, se está detonando ou não, evitando esse cenário. E eu posso chegar em áreas aqui de média carga, por exemplo, onde a turbina ainda não entrou, o motor ainda está atmosférico, mas você já está com 25% de pedal, mais ou menos. E aqui eu posso dar alguns incrementos também, dependendo de setups de intercoolers, intakes e o combustível que está sendo utilizado, para que o carro seja mais eficiente nessas faixas de cruzeiro, por exemplo. Tudo isso é aquele ajuste fino, daquele terno que vem largo, igual para todo mundo, e aí a gente ajusta cada projeto aqui, nessas tabelas mesmo, para extrair um motor mais eficiente, mais potente, se esse for o objetivo, entre outras coisas. Certo, coisa que vocês só vão ver aqui no canal da Vangai. Bom, então, o que eu mostrei para vocês aí é a parte de gestão eletrônica do motor, são os mapas, alguns deles que comandam todo esse V8 de 4 litros, que sai originalmente de 650 cavalos e pode ultrapassar com alguns kits que a gente oferece aqui na Vanguard de mais de mil cavalos. Para simplificar tudo isso, a gente dividiu todos esses kits em estágios, você encontra isso lá no site da Vanguard. Mas, em resumo, os degraus são os estágios que a gente oferece aqui. Partindo para o estágio 1, a gente já está falando de um carro ali por volta dos seus 720 cavalos, fazendo apenas uma programação e trocando um dos principais gargalos desse motor, que está ali na parte da admissão, no filtro de ar. A gente faz a substituição por um filtro com um fluxo laminar, um fluxo muito mais otimizado e a gente ganha potência limpa, ou seja, potência removendo ineficiência do motor com um intake da Eventry. E a gente tem eles aqui à pronta entrega, certo? Depois a gente parte para o segundo estágio, onde a gente foca na programação explorando octanagem e também tira o segundo gargalo, que está na parte de escapamentos do carro. Isso vale tanto para uma Urus original como para a Urus performante com o escapamento da Krapovic, certo? E por ali a gente está chegando por volta dos seus 750, 760 cavalos, dependendo da nossa programação. Mas a gente não para por aí. O que a gente faz nesses carros, e nós temos aqui esse kit à pronta entrega, é o kit de terceiro estágio, que reunindo essas outras modificações que a gente já fez no primeiro e no segundo, junto com a substituição do turbo compressor, a gente acaba chegando em uma configuração ali por volta dos seus 890 cavalos. Dá para fazer mais? Lógico que dá. Só que aí nesse caso a gente teria que partir por uma forja de motor, coisas que já fizemos aqui no EA825, e aí assim explorando por volta de 2.4 de pressão e alguns outros complementos, que eu não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo, a gente ultrapassa os mil cavalos nessa plataforma. Lembrando também que não só preparador, a Vanguard também é uma oficina que trabalha com manutenção desses carros. E nós já substituímos óleos aqui em manutenções periódicas de algumas URUS e a gente sempre utiliza aqui a linha da Motul. Bom, a linha 300V é uma linha que a gente recomenda mais para esses projetos com modificações, certo? Seja para uso do dia a dia ou para uso em competição também. Tudo isso você encontra pronta e entrega aqui na Vanguard e não esquece de agendar a sua revisão do seu carro, seja da sua URUS ou do carro do seu dia a dia. Bom, eu também preciso falar que a URUS Performante, além desse incremento de apenas 16 cavalos na programação original aqui, nós temos também a mesma transmissão da família ZF, nós temos o mesmo sistema 4x4 com o sistema de Torsen ali na caixa de transferência e um diferencial traseiro eletrônico. Nós temos uma recalibração do sistema de suspensão que utiliza amortecedores magnéticos, certo? E a recalibração desse sistema de suspensão especificamente transforma junto com as rodas de aro de 23 a dinâmica de condução da URUS e que talvez deixa de ser aquele SUV que em plena carga acaba agachando na traseira e agora ele está mais equilibrado. Será? Vamos dar uma olhada nisso? Tem que ser na prática. Bom, dentre todos os SUVs à venda hoje, a Lamborghini URUS sempre foi a mais dramática, a mais potente, até sair a Cayenne GT, começar a dar calor na Lamborghini. Lembrando, os carros compartilham o mesmo motor, a mesma plataforma, mas calibrações diferentes. E aí talvez como resposta para tudo isso, a Lamborghini foi lá e começou a soltar algumas séries especiais de URUS e a gente está na última, até o momento, que chama performante. Muito possivelmente a gente pode ter mais para frente daqui a alguns anos, algo parecido com a STO, ou a SV, ou uma super leiteira talvez. Não sei, vamos ver o que vai sair dessa salada. A Lamborghini sempre está lançando coisas especiais. Lembrando aqui também, senhores, eu estou com o carro com tudo original, tá? A gente não fez nenhuma modificação, a ideia aqui é justamente passar as impressões de uma URUS performante, mas lembrando que é possível fazer todas as modificações que eu falei de estágio 1, 2, 3 aqui na Vanguard, na URUS, na Cayenne, enfim, dá para fazer, certo? Mas agora aqui, nesse momento, estamos 100% originais. E ainda assim, são 666 cavalos, né? E 85 kg por 850 Nm. Vou botar no Corsa. Já começa a mudar o HUD aqui, muda toda a parte do painel. E, cara, para um carro dessas dimensões, mano, é um nível de desempenho brutal. Lembrando que a gente também tem lá na traseira aquele esterçamento traseiro, né? Que ajuda o carro na hora de fazer as curvas. Os freios são, assim, soberbos, eu diria, né? Com certeza, essa coisa aqui deve estar dando muito trabalho aí para a Huracãs, né? Enfim, no final, a URUS, apesar de compartilhar essa plataforma... Caralho! Apesar de compartilhar essa plataforma com o grupo Volkswagen, ela ainda tem um desempenho final, assim, de tudo. Muito acima da curva, muito do que você espera de um carro com essas dimensões, né? Ainda com essa altura, olha o quão alto eu estou sentado e olha o quão rápido a gente consegue andar e frear. Enfim, dá para dizer que os caras fizeram mágica aqui nessas duas toneladas aqui. Outra coisa é a mistura dessa parte do aro 23, o aro maior, o perfil um pouquinho mais baixo de pneu, com a calibração da suspensão, a gente consegue ler muito melhor, né? Passar muito mais essa parte de feedback. O carro está muito mais firme, né? E a gente começa agora a ler o asfalto num SUV, coisa que, cara, faz tempo que eu não lembro de ter uma sensação parecida com essa. E aqui na URUS, a gente, definitivamente... Olha isso, irmão! O louco que está segurando a câmera aí. Retomada brutal, você começa a ver a física, né? Tudo que está incendido agora nesse carro. Cara, fazia tempo que eu não estava lendo asfalto com SUV, que nem a gente faz com esse carro aqui, cara. Muito na mão, velho. Talvez não seja tão divertido como aquela STO que a gente mostrou aqui no canal, mas ainda assim, cara, muito distoante. Muito distoante, é que nem eu falei dos outros SUVs, cara. Bom, um outro teste que eu geralmente não faço, mas fiz lá no vídeo da T5, é esse teste aqui, ó. Botei agora no modo Rally e estou usando o carro numa estrada de paralelepípedo extremamente desnivelada, cheia de depressões. E, cara, esse é o lado legal de você ter uma Lamborghini de duas toneladas. Você não se preocupa muito com buracos, certo? Você simplesmente passa por cima deles, mas eu não estou flutuando aqui, certo? Isso aqui não é uma suspensão pneumática. E, assim, a gente passa sem medo de raspar o carro, mas a tocada é bem bumpy, né? A gente ainda sente, enfim, todos os detalhezinhos aqui, cada uma das pedrinhas do paralelepípedo. É bem definida a parte de feedback desse carro aqui. Cara, impressiona bastante isso, na verdade, velho. Realmente, não é só carbono e alcantara e 16 cavalos. O carro tem uma tocada diferente, mano. Enfim, no final não é só 16 cavalos, carbono e alcantara, né? O carro tem essa tocada diferente, mas... Nossa, cara. Sinceramente, não me lembro nada que é parecido sensorialmente com isso daqui, cara. Nada. Nada me remete. Talvez a X3M... A X3M era um carro muito parecido, mas lá era duro e desconfortável. Aqui é firme e confortável. Nada mal. Bom, outras impressões que a gente precisa passar da Ouros. A primeira é, aqui na Performante, aquele squat, né? Aquele agachamento que o carro dá na torqueada. Tá bem menor, tá bem mais controlado. O carro é um pouco mais equilibrado nesse sentido. Não dá aquela agachada de traseira. E a segunda coisa que a gente precisa falar do comportamento são as trocas de marcha. Eu tô aqui ainda com o câmbio ZF8, mas a Ouros, no Corsa, ela simplesmente solta o pé da embreagem. Lembra do vídeo que eu mostrei aqui da Galhardo? Olha a boada! Olha a boada! Na parte daquele vídeo que eu gravei da Galhardo, por exemplo. Enfim, são esses socos que a gente via lá na Galhardo, na SVJ, por exemplo, né? Na Aventador, que a gente vê a Lamborghini tentando simular aqui numa transmissão automática na ZF8. Isso chama muita atenção. E é aquela tentativa de trazer aquele pedigree da marca, né? Dos outros carros. Os irmãos mais velhos, né? Que fazem jus a toda a árvore genealógica aqui. Tá bom, eu tô viajando demais. Mas é divertido, né? O soco incomoda, que tira do conforto. E é legal. Bom, senhores, e no final vem aquela pergunta, né? Que eu fiz lá no primeiro vídeo. A questão do início do vídeo. A Urus faz sentido? Faz. A Urus faz muito sentido. É aquela tentativa de unir mundos completamente antagônicos, completamente separados por abismos. E aí a gente tem a Urus aqui no meio. Bom, no final também a gente pode falar desse mapa de forças Gs aqui do carro. São, pra gente ter uma ideia, assim, da física, né? Das forças que estão atuando nesse mamute, né? Eu tenho, por exemplo, 1.2 de força G na dianteira. Ou seja, a força de frenagem. É a maior que a gente tem. Mais de uma gravidade. Então, dá pra ter uma ideia de como que esse carro consegue frear. E olha que eu não estanquei, certo? A gente não tá acionando a BS aqui. Enfim, é uma tocada não civil, mas também não é uma tocada soviética, né? E depois a gente chama atenção pra 0.9 Gs de aceleração. E a predominância das forças Gs ali do lado esquerdo. Lógico, esse circuito que eu faço aqui ao redor da Vanguard, ele é só pra curvas à direita, né? E aí, quando você faz essas curvas à um pouquinho mais quente, né? A gente percebe o quão... Como esse carro perdoa um excesso de velocidade. Por exemplo, com aquela dianteira que começa a dar aquela espalhada, né? Típica de Audi. E aqui, eu acho que a Urus, mesmo com essa calibração toda, não consegue negar a essência. Acho que divertido seria a gente tentar aumentar esses números aqui, mas não vai ser nesse vídeo, senhores. Bom, senhores, esse foi o vídeo da exclusivíssima Urus Performante X-Tudo, a única do Brasil. A outra Performante não tem tudo isso que esse carro tem na configuração. Acho que deu pra passar um pouquinho dos detalhes, relembrar a plataforma, relembrar o que a gente consegue fazer aqui nesses carros. E também passar um pouquinho das impressões de um carro dessas proporções, né? De valor, de potência, de exclusividade. Definitivamente, um SUV que eu teria no dia a dia, obviamente, seria a única escolha, eu acho. Talvez a KNGT também seria uma ótima opção pra concorrência, talvez com um preço um pouquinho mais acessível, né? Salva as proporções. Mas, cara, a gente tá nessa época de que os SUVs começam a fazer sentido dinamicamente, começam a ser divertidos. Enfim, é isso, esse é o futuro, né, senhores? E aqui não temos nada de híbrido, diga-se de passagem. E não precisa, não precisa. É só a gente programar, subir lá pros seus 800 cavalos, é um bom meio termo aí em termos de potência e não fica bom, fica perfeito. Mas isso vai ser assunto pra outro vídeo, senhores. Esse daqui fica por aqui, eu sou o Guilherme e essa daqui, ó, é a Vanguard. Então, eu tô vendo se ela tá agachando no Launch Control, né? Será? Será?